E ela sempre sonhou Viver fantasias, histórias de amor Compromisso com cumplicidade Irmã-medade, sexo, banho De pétalas, champanhe e bombons Ela quer fugir à realidade Viver só momentos especiais Atingir todos aqueles goals, 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 goals Que vem nas redes sociais Recebem ligações inesperadas Mensagem foi feita de madrugada A dizer que sempre não sou nada A dizer o quanto ele ama Ou então apareça em sua casa Com flores ou melhor, com Um urso bem maior que a sua cama Viaja para diversas ilhas Bahama é menor que Maurícias Permuda, Vancouver e Maldivas Barbuda, Kauai e Zanzibas Boracay, Granada e Sicília Bonaire, Seychelles e Ibiza Com declarações locais no Twitter Te amo, amor da minha vida E ela sempre sonhou Em viver minhas fantasias e histórias de amor Ela sempre sonhou com um nega que saiba brincar Baixa dos lençóis Negação dela Alguém que lhe faça viver um amor de novela Só quer momentos especiais Alguém que pôs todos os gols na redes sociais Isso não é ilusão de ótica Ela é linda, perfeita, ela é ótima E é tanta química entre nós que dá pra pôr o love na tabela priódica Ela quer cantar no meu microfone Não para de dizer o meu nome Isso vem pra mim em inglês Pois sabe que sou seu camono Meu pequeno é um moço, mas ela tá posta Ela gosta, então posta Eu digo vou te comer toda Ela duvida e eu digo aposta Pois só quer viver sem intrigas Ir pra Viena ou Caraíba Sabe que tem uma queda por ela Então quer ser o diacho do meu E ela sabe bem o que quero Conhecer o seu corpo inteiro Ela quer um love de novelas Vira Atena e eu o Romero Mas de repente ela mudou Disse que não quer ser um brinquedo meu Disse tira a mão do meu rabo E ele disse esse rabo é meu Enquanto tocava, enquanto beijava E ela calada, tipo eu não sinto Tudo fechado, aceno 18 Mas o quarto cada vez mais quente Ela quer um nigga certeiro E sabe bem que eu não falho Sabe também que o país tá inquisito Fazer feliz não vai dar trabalho One, two, three, 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 four E ela sempre sonhou Em perder mil fantasias Histórias de amor One, two, three, three, four Ela sempre sonhou Com um nega que saiba brincar Baixo dos lençóis One, two, three, four Nega sou dela Alguém que eu faça viver um amor de novela Só quer momentos especiais Alguém que pôs todos os gols Não sei que lhe quer Alguém que consiga tratar com a esposa Alguém que tu vai comparar com a dona Alguém que consiga provar que tu és dona Alguém que te vai amar Baby, não procures muito Pois é só quem sou eu Não esquece o Tira, esquece o Crab Esquece o Snap, esquece o Tumblr צantilo com a esposa do Rafal ortion com a esposa do Com a esposa do A esposa do